Bulma é uma personagem icônica e essencial da franquia Dragon Ball. Ela é uma cientista brilhante e habilidosa, e é responsável por muitas das invenções que ajudaram Goku e seus amigos em suas aventuras. Além disso, ela é um personagem bem desenvolvido em termos de personalidade e está sempre em busca de novos desafios e conhecimentos. Bulma é uma jovem mulher de cabelos azuis que é introduzida na história quando Goku ainda é uma criança. Ela está procurando as esferas do dragão, e se envolve nos primeiros conflitos da série. Ela é inicialmente apresentada como sendo um pouco egoísta e mimada, mas com o tempo ela cresce e amadurece, tornando-se uma personagem mais solidária e resiliente. Ao longo da série, Bulma é responsável por muitas invenções que ajudam Goku e seus amigos a superar muitos obstáculos. Isso inclui o radar das esferas do dragão, o cápsula-corp que pode expandir para se tornar um veículo ou uma casa, e até mesmo a máquina do tempo que é crucial para a resolução do enredo principal de Dragon Ball Z. Sua inteligência e habilidades técnicas a tornam uma personagem chave na história, mas a personalidade de Bulma é o que realmente a torna uma personagem tão amada e icônica. Ela é destemida e confidente, sempre disposta a enfrentar desafios e ajudar seus amigos em apuros. Ela também é uma personagem divertida, com um senso de humor picante e sarcástico que contrasta bem com a seriedade de muitos outros personagens. Seu relacionamento com Vegeta é um exemplo disso, pois ela muitas vezes zomba dele por ser excessivamente sério e arrogante. Em resumo, Bulma é uma personagem essencial e amada na franquia Dragon Ball. Sua inteligência e habilidades técnicas fazem dela uma aliada valiosa, enquanto sua personalidade forte e divertida a torna uma personagem fácil de se identificar e torcer junto. Ela é uma personagem verdadeiramente única na animação e nos quadrinhos e uma parte fundamental da mitologia de Dragon Ball. É isso aí galera, acesse o link na descrição e no primeiro comentário fixo e fique por dentro das novidades e de ofertas. Deixe o seu like e compartilhe para me dar uma força. Um forte abraço a todos e valeu!